O alerta aos doadores é feito pelo presidente da Cruz Vermelha. Não meçam a urgência em Moçambique pelos números, mas sim pela convergência de crises. Já não bastava a Covid-19, Moçambique está entre os países mais pobres do mundo, com épocas chuvosas desastrosas, sobretudo desde 2019, e onde uma insurgência armada no norte tem crescido. Neste combate aos insurgentes, tem faltado respeito pelos direitos humanos, diz a Cruz Vermelha. Em Cabo Delgado, além do apoio à as necessidades básicas, a Cruz Vermelha vai reabilitar nove centros de saúde, que atendem cerca de 175 mil pessoas, vai ainda apoiar hospitais especializados no tratamento de feridas traumáticas e apoiar um centro de tratamento para doentes da Covid-19. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL